Eu não vou estar fazendo nada. Que diabos aconteceu naquele dirigível? O espantalho pegou o dispositivo de precipitação. Isso é ruim, não é? Onde está o Gordon? Ainda está procurando a Barbie. Não consigo falar com ele. Me diz que encontrou ela, Batman. Cass, desculpe. Não, não diga isso. Ela não. Se o Gordon voltar aqui, tranquilo, ele vai atrás do espantalho. Isso não vai acabar bem. Com certeza vai, filho. O que eu faço para falar com ela? De longe. Nossa, ele morreu na volta. Talvez estaria se soubesse o que o espantalho planeja. E por que eu deveria confiar em você? Porque sem a sua ajuda, todas as plantas da cidade morrerão. O cara é só falar da planta que ela fica bolada. Vou matar as orquídeas aqui, ó. Caraca, quem que vai ser o reforço? Para onde? Os jardins botânicos. Lá estão as plantas mais antigas de Gotham. Elas vão me dizer o que devemos fazer. Vamos para o jardim botânico. Aqui no Rio também tem. Cash, a porta corrediça não abre. O que houve? Tem um tanque monstruoso dirigindo lá fora. E não parece nada amigável. Também não sou. Abra a porta corrediça e verificarei dos telhados. Vê se encontra um ponto fraco. Vou abrir. Tente não morrer. Preciso analisar as fraquezas do tanque cobra antes de... Como que eu vou analisar a fraqueza do bicho, filho? Isso não dá. O tanque está ali. Tem que examinar o casco para encontrar um ponto fraco para eu explorar. Atenção em todas as unidades. Unidade de cobra enviada para o setor 3. Todos os funcionários não essenciais devem sair das proximidades. O bate-móvel não tem domínio nestas ruas. Traseira examinada. Agora examinar as laterais. Tente me aproximar e focar no alvo para... Ah, então eu tinha que ficar apertando, pô. Eu sou burro. Já analisei esta área. Esta sessão já foi analisada. Parte esquerda examinada. Só preciso examinar o lado direito. Pô, analisando a raça aqui mesmo, ó. Oxi, ferrou. Ele vai virar para mim. O drone cobra tem poder de fogo suficiente para despedaçar o bate-móvel com poucos tiros. Sua blindagem é espessa demais para meu armamento penetrar de frente. No entanto, há um ponto fraco. A porta de escape traseira do drone leva diretamente à central de alimentação. Um tiro preciso do canhão de 60 milímetros do bate-móvel deve dar conta do recado. Preciso sair para o alcance dos tanques antes de chamar o bate-móvel. Sei lá onde é o alcance dos tanques, pô. Ah, está ficando azul, né? Fala aí, Gabriel. O pai, eu aí de novo. Já começou bem, hein? Posso usar o radar para identificar a movimentação do drone e me posicionar atrás dele para um tiro certeiro na porta de escape. O pai, eu aí de novo. Está me procurando esse corno. Olha, eu viro para cá e ele vai virar de volta, olha. Pôs o radar para evitar que eu tenha que ser. Ah, tá, achei que ia dar mó trabalhão para alertar com esse bicho. Impossível, sabemos o calibre que ele está usando. A blindagem era impenetrável. Não se pode colocar uma unidade blindada nas ruas e achar que vai esvagar o cara com ela. Ele é melhor que isso. Iniciar protocolos de ataque nível 2. Posicionar todas as unidades com a informação. Senhor Wayne, acredito que o tanque não lhe deu muito trabalho. Achei que gostaria de saber que a melhoria solicitada para o batmóvel está pronta para instalação na torre do relógio. Isso, se o carro ainda estiver inteiro, é claro. Obrigado, Lucio. Novo objetivo. Então é objetivo primário, não é secundário. Então, achei que era secundário. Vamos lá. Acho que ela está até definida como destino. Ela é muito mais negativa que o morcego. O vírus de drones sobrecarrega os sistemas de identificação amigo ou inimigo dos drones da milícia. Um drone infectado irá mirar em outros drones e não no batmóvel. Níveis mais altos de energia da arma infectarão diversos alvos inimigos. Tenho que levar era para os jardins botânicos. Vamos fazer infectar um drone. O morcego mudou. Agora a gente está batendo mais forte. Senhor, lamento dizer que outros três Tanks Cobra foram posicionados. Obrigado, Alfred. Precisarei eliminá-los antes de deixar a era. Perdemos uma cobra. Mantendo o padrão de busca. Perdemos uma cobra. Perguntinha. Doeu? Ver ela morrer. Incapaz de fazer qualquer coisa. Tô indo assim porque toda vez que acelera eles me veem Ah, virou, fodeu Nossa, me ferrou Nossa, mãe do céu, me ferrou Você vai virar pra cá Se passar direto Ela tá de brincadeira Que os caras sabem melhor do que eu tô Nossa, mas eles me ferrou também Nenhum sinal do inimigo Não quer dizer nada, ele tá lá Pode confiar Cobra desativado, tem suporte próximo Vou despachar Cobra corta, não trabalhou pra você Ela lutou por você E veja só como ela acabou Beleza Seja lá o que está planejando não vai ser o suficiente Você não pode consertar isso O dia vai terminar com a queda de God E eu vou assistir sua morte Tente me levar inteira até os jardins botânicos, Batman Ou você já pode dar adeus àquele milagre Deve dar até pra dormir, né, dentro da plataforma Chegamos, Zer E agora? Olha só pra ela Está aqui desde antes do homem andar sobre a terra Ela ainda tem muito poder Mas está fraca Envenenada por décadas de poluição Ela não conseguirá lutar sozinha contra a toxina do espantalho Então precisamos de outra Não existe nenhuma outra como ela Não mais Sempre no lugar que eles estão existe tudo o que eles precisam O que você acha? Os homens Vocês podaram, construíram sobre elas Impediram a chegada do sol Se eu achar as raízes, poderia revivê-las? Elas estão perdidas Embaixo dessa monstruosidade de concreto Como você... Quanto maior a planta, mais profunda a raiz Espere aqui Vou dar um jeito de libertá-las Não sei o que eu acho que ela vai ser bem de filha da mãe Lucis, preciso descobrir como rastrear um sistema radicular antigo É bem no subterrâneo Certamente posso bolar alguma coisa Mas pode levar um tempo Venha pra torre quando estiver pronto Obrigado, Lucis Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham Vejamos O Asa Noturna vem rastreando outro caminhão do Pinguim Isto o levaria para outro esconderijo Ele daria uma chance de livrar a cidade de Cobapote e suas armas Também temos o roubo em andamento do banco de Gotham em Chinatown Imagens de segurança confirmam que os velhantes são associados conhecidos de duas caras Será que o Sr. Dent mudou de estratégia? Seja qual for o motivo, ele precisa ser detido Obrigado, Alfred Vamos lá Duas caras e pinguim soltos na nossa cidade? A gente tem que mostrar quem é que manda Então, de quem a gente vai cortar a garganta primeiro? O KURO POPIO faz que? É um moncego! Ele tá na cola! Acelera sem medo! Achei que já estava aqui, então alguém entrou Hum, vai dar merda, vai dar Senhor Wayne, o perímetro foi invadido, temos alguns penetras aqui Falei? Não Estar na torre Wayne Caraca, eu não acertei ninguém por causa do Porsche Alvo alfa foi atingido, vou matar ele Perdi o cascavel Cascavel diamante atingido, não vai aguentar o tiro Que isso, os caras estão me atirando sem Inimigo caído Calma ai, não entendi nada, como os caras conseguiram me explodir tanto sem ter as miras O cabelão está penteado, é parecido com o cabelão Porque eu gravo sem pentear o cabelo Aí fica enroladinho, quando eu penteio parece que fica assim Senhor Wayne, o perímetro foi invadido, temos alguns penetras aqui Não, porra Novo corte Várias unidades desativadas Nossa Senhora O alvo alfa atingiu um cascavel diamante Falha na blindagem. Mamba atingido. Senhor, perdi o controle de um drone. Ele está burlando os meus protocolos de controle. Não tem unidades para interceptar a carne com ele. O Batman abateu um drone. Levando tiros. Cascavel atingido. A blindagem aguentando. Perdi um drone, Mamba. Perdi um diamante. Trones desativados na torre N. Parece ter sido o último deles, senhor Nune. Sua melhoria já está pronta. Oh, loucos. Estou equipando o batmóvel com o mais recente sonar de penetração no solo, senhor Wayne. Basta lançar um pulso e o computador de bordo poderá gerar uma imagem do que foi verificado. E sim, o sonar é sensível o suficiente para identificar grandes raízes de plantas mortas. Ou seja, o Lúcio é o cara da tecnologia. Lúcio, não podemos arriscar outra evasão. Tranque o prédio todo e transfira a produção remota para o Alfred. Está pronto, senhor Wayne. Boa sorte com a jardinagem. Mestre Bruce, temo que aqueles drones fossem apenas o começo. Detectei um deslocamento significativo de veículos da Founders Highland para o norte e sul da cidade. Parece que o cavaleiro de arco vai aumentar a ofensiva. Estou pronto para eles agora. Prontamente, senhor. O Batman está aqui. Seguem ele, destruam ele. Confirmado. Vários ataques. Câmbio. Seguem ele sabe, lembra de mim? Lembro sim. Você é nosso, Fatima. Cascavel dupla desativado. Drones desativados nos Jardins Botânicos. Nossa senhora, hein? Cascavel dupla abatido. Tá bom. Matos computador conectado. Mestre Bruce. Trampos inimigos a caminho, senhor. Inimigo avistado nos Jardins Botânicos. Nossa senhora. Esses missus atravados são a tristeza do homem. Mestre Bruce, se a bomba será retornada, se hoje eu deixo na área. Peguei. Só queria saber onde é o meu objetivo, né? Sua distração para construir ainda mais charadas em Codan. Codan. Estes quebra-cabeças são tão complexos, tão criativos. Trabalho com era para criar... Para criar... Cadê? Trabalho com era para criar... Contra-medidas para lidar com os arsonar do Batman para localizar e liberar. Tá. Ah... Onde eu vou fazer isso? O que é isso? O projeto quebrado... Nossa, nada a ver, né? Apareceu isso no mapa. Busquei aqui e precisei construir uma massa de servos românticos para montá-los. Um... 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 Descobri como rastrear os sistemas das raízes sob o gobel. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Um... 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 Eu a ouço, está chorando, presa Eu estou em cima do lugar O paciente, analise mais fundo Nossa senhora, que árvore é essa? Um dragão Espero que ela que não resolva o nome da gota, que aí a gente está ferrado Ih, caraca Os caras já bolados aqui nessa árvore Não, não, não Não, 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 não Segure eles Não deixe se aproximarem Pronto, pro choque, bate Fico batendo esse aqui, ó Fico batendo esse aqui, ó Foto, agora ninguém mais vai ficar electrocutado Continue lutando, Batman Proteja ela, Batman, só mais um pouco Contra tudo Nuçam Não vai demorar Que PK? Alva essa Ag km Ah não Desculpa HEC漏 TELTA Transcrição e Legendas Pedro Negri